Olá, meninas, tudo bem? Eu sou a Fabi da Arte Biscuit e eu vim aqui trazer essa fofura, tá? Do último personagem da série Bita que eu tô fazendo, tá bom? Essa gracinha. No vídeo, nos outros vídeos, tem como eu ensino, né? Fazer a mãozinha, que eu já deixei aqui pronta, tá bom, gente? É, o primeiro vídeo, que é o do moreninho, tem completo, tá? A cabecinha e os bracinhos. Então, aqui eu vou só completar o cabelinho, tá bom? E a cabecinha, tá? Deixa eu pegar minhas ferramentas aqui. Deixa eu furar aqui, né, que eu vou precisar usar, tá bom? Só um pouquinho de creme na mão. Vamos começar pelo corpinho, tá? Ó, eu pego a massinha verde, bem pouquinho. Deixa eu ver aqui, que eu não anotei as medidas, pra variar. Mais ou menos, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro gramas, tá? Mais ou menos, quatro gramas de massa. E eu vou fazer o vestidinho, tá bom? Ó. Faço um rolinho. Venho aqui, ó, vou dando abertura. Finalizando. Gente, isso aqui, pra quem viu os outros vídeos, essa base desse vestidinho é quase a brusinha dos outros personagens. Tá bom? Ó. Tá? Ó. Passo cola. Cola entupiu. Vou usar essa cola aqui, tá? Não vai dar tempo eu desentupir ela, ó. Passo um pouquinho de cola, tá? Coloco aqui, ó. Tá dando pra ver? Como ela vai ficar sentadinha, ou pode fazer em pé, entendeu? Eu vou fazer ela sentadinha, tá? Ó, só fazer isso. Tá bom? Então, apoia ela, arruma direitinho a roupinha, dá movimento, tá bom? Ó. Vem com os bracinho. Coloca. Peguei a mãozinha do lado errado. Tá? Tá? Tá bom? A cabecinha. Eu fiz a cabecinha bem grande, gente, tá? As medidas da cabecinha tá no vídeo, que eu vou deixar na descrição do canal, tá bom? Eu vou fazer a parte do cabelinho. Se não, esse vídeo aqui fica muito longo. E o intuito não é esse, né? É vir aqui, parar minha produção um pouquinho, e finalizar uma última peça pra eu tá ensinando pra vocês, tá bom? A cabecinha, ó. Eu peguei mais ou menos. Ai, cai. Sete gramas de massa pra fazer a parte de trás, ó. Tá? Gente, a minha massa tá mole e essa cola também colo, tá? Porém, eu uso a cola branca, que eu acho que tem mais facilidade de sair, tá? Ela é um pouco mais barata, que a gente usa mais. Essa aqui é só porque a minha cola entupiu, gente. Até eu desentupir aquele... Vai dar um tempinho aqui, tá bom? Ó. Você forra a cabecinha embaixo. Vem aqui e faz a franja. Deixa eu ver. Tá, mais ou menos isso. A franja, três gramas e meia, tá bom? Ó, eu venho aqui e coloco... Ó. Tá até aqui. Venho aqui abaixo... Faço a emenda com essa massa, tá bom? E desço essa massa aqui, ó. Pra fazer a franja. Tá? Ó. Vai ficar assim. Pego o rabinho, tá? Fininho, ó. Tá? Duas... Duas fininhas. Pra colocar aqui, ó. Pegar mais um pouquinho. É bem pouquinho. Tá bom? Tá um pouquinho, que se você encostar... Deixa eu pegar a minha ferramenta. Já acabo esquecendo. Ó. Faz a marcaçãozinha da franja. Ó. Tá bom? Ó, como vai ficando. Daí eu venho, pego duas coxinhas pequenininhas. Deixa eu ver. 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 Um grama, gente, tá? Ó. Um grama. Ó. Faço duas coxinhas. Coloco. Abaixo a pontinha, tá? Ó. Aqui e abaixo. Tá bom? Venho aqui com a esteca. Dou uma unida aqui nessa massa junto com a outra. Vai ficar assim. Tá bom? Aí venho aqui. Esse corpo tem que tá seco. Pra mim tá colocando a cabecinha. Tá? Ó. Os cílios... Eu fiz... Com essa caneta que eu já falei que eu uso. Não vou fazer cílio... É... É. Sobrancelha. Não vou fazer. Eu sombreei com giz pastéis. Tá? Ó. Ela vai ficar assim. Tá bom? Ó. Ok? É. Não vou colocar agora. Porque esse corpinho tá seco. Fiz bolinha branca. Tá? Usei tinta acrílica. Fiz bolinha branca na roupinha. Tá bom? E aí, gente, vocês colocam em caixinha. Pode colocar em potinho. Esses daqui vai ser potinhos. Tá? Aí vocês usam a criatividade de vocês. Pode fazer... Ah, e assim, uma sugestão. Tá? Ó. Tá vendo? O que que eu fiz aqui, ó? A mesma medida, né? Dessas lembrancinhas dos corpinhos. Eu usei pra fazer o mini topo. Tá? E aí, o que acontece? Eu usei cabecinha menor. Ó como que fica. Que ia ficar muito cabeção aqui. Ia cobrir a vela, né? Então, pras lembrancinhas eu usei um cabeção maior. Que eu adoro usar essas cabeçona. Pra minhas lembrancinhas ficar um pouco maior que o corpo. Ó. Tá? Porém, para o topinho, eu fiz cabecinha menor. Tá, gente? Ó. Só diminuir a metade. Eu usei aquela dali. Se eu não me engano, eu usei... Ai, não vou saber as medidas de cor. Mas essa daqui é uma bolinha de doze centímetro. Tá? De vinte e cinco milímetro. Vocês usam e faz. A cabecinha também. Ficou um pouquinho menor. Fica fofinha do mesmo jeito. Tá bom? Então, gente. É isso. Espero que goste. Deixe seu like, seu ok. Sugestão aí nos comentários. Tá bom? Se tem gostado do vídeo. Pra mim... Pra que eu possa vir aqui e continuar fazendo. Tá bom? E... Obrigada. Se vocês quiserem... Assim... É... Esse... Esse bita aqui é a mesma medida desse, gente. Ó. É a mesma. Só que em pé. Tá vendo? Ó. Como ficou. Ficou um tamanho legal, ó. Tá? Pra lembrancinha. Ó. Esse topo aqui. Ele ficou... Pra vocês terem noção, ó. De baixo. Treze centímetros e meio de altura. Ficou um topo legal, ó. A vela, nove centímetros. Dez com um chapéuzinho ali. Tá?